Intensificado sim, viu Alô Ares? Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando o Balanço Geral nesta tarde. Pois é, esse trabalho foi intensificado não só pela Polícia Rodoviária Federal, mas pela Polícia Militar também. Esses policiais estão aqui nessa rodovia fazendo essa barreira que é uma barreira volante. Ela vai mudando de posição justamente pra evitar que Lázaro fuja pela BR. Essa BR liga Ediland e Girassol, que são os dois distritos de Cocalzinho de Goiás, os locais por onde aí o Lázaro foi visto nessas últimas semanas. Eles verificam o porta-malas desses carros, os veículos de carga tem ali o baú aberto, eles verificam também tudo que tem nesse veículo de carga. Os motociclistas precisam tirar o capacete, agora esse veículo aqui, por exemplo, eles vão pedir pra ele abrir a carroceria justamente pra verificar tudo se Lázaro realmente não entrou num porta-mala, não está fazendo inclusive uma família refém pra poder fugir daqui. Por que que essa barreira é importante? Há uma semana, um domingo retrasado, sem ser esse no anterior, o Lázaro tentou fugir pela BR. Ele furtou um veículo de uma fazenda em Edilândia e estava fugindo pela BR-070. Quando ele viu uma barreira da Polícia Rodoviária Federal, ele abandonou o carro, quase pulou do carro em movimento e entrou na mata. Os policiais viram, foram atrás dele, inclusive era o pessoal do comando de operações dos CP Cães lá de Brasília. Eles tentaram ir atrás do Lázaro, mas eles não conseguiram. Eu conversei com eles hoje, mais cedo, a gente inclusive passou aqui pra essa rodovia mais cedo. A gente encontrou com essa equipe que viu o Lázaro no domingo retrasado e eles disseram que o Lázaro é muito rápido, né? Ele consegue andar por vários quilômetros aí nessa situação aqui do Cerrado, né? Mesmo com esse terreno desse jeito, acidentado, né? E eles não conseguiram localizar o Lázaro no domingo passado. E eles estão fazendo o quê, Aloares? Fazendo uma revarredura de novo. Eles estão fazendo toda essa área que já foi monitorada antes, né? Por eles, pra saber se o Lázaro deixou alguma coisa pra trás. Porque nesse dia que ele fugiu, né? Que ele abandonou esse carro e saiu fugindo pela mata adentro, os policiais localizaram um carregador cheio de munições dentro desse carro. Então eles querem encontrar alguma coisa que o Lázaro deixou para trás. Uma arma, por exemplo, algo que dê alguma pista concreta. A gente agora há pouco viu várias viaturas do Comando de Operações de Divisas passar aqui em alta velocidade e a gente fica a todo momento, né? Querendo saber se realmente tem alguma pista nova do Lázaro. Mas até agora a Secretaria de Segurança Pública ainda não confirmou. A gente tá vendo agora uma viatura da Routan passando em alta velocidade. Eles passam aqui desse jeito e a gente sempre pensa que tem alguma pista do Lázaro aí, alguma pista concreta, porque são muitas informações chegando a todo momento. Mas não, a Secretaria de Segurança Pública disse que ainda não existe uma pista concreta, que todas as informações que chegam são verificadas, porque são muitas informações. Viu, Lóris? Inclusive, fake news que tem chegado. Então, as polícias pedem, inclusive, pra população vir com informações concretas, né? Pra justamente não atrapalhar o trabalho da inteligência de todas as forças policiais que têm trabalhado incansavelmente aqui nessa região, Lóris. Agora, pelo que a gente tá vendo aí, tem várias forças de segurança, né, Camila? Que eu vejo tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Rodoviária Federal também. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, as polícias militares, tanto de Goiás quanto do Distrito Federal, Polícia Civil também do Distrito Federal aqui de Goiás, Polícia Federal também, todo mundo dando apoio, não só de forma ostensiva, como a gente tá vendo aqui na pista, abordando, fazendo aí a ronda ostensiva nas estradas vicinais, mas também é um serviço de inteligência, justamente apurando toda a informação que chega. Com drones também, a gente tá vendo, ó, eu tô ouvindo até o barulho de um helicóptero ali, não sei se o Sidney vai conseguir pegar pra gente. A gente tá vendo também que hoje essas buscas estão mais intensas aqui nessa região, aqui que liga a Edilândia, a Girassol. Dois helicópteros a gente já viu aqui nessa região sobrevoando, mas como eu disse ainda, a Secretaria de Segurança Pública, o secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, não conversa com a imprensa desde a última sexta-feira. Então eles não estão confirmando nenhuma pista concreta, mas a gente tem visto que desde ontem à noite, Aloares, as buscas se intensificaram aqui nessa região, principalmente aqui entre Edilândia e Girassol, que são distritos de Cocauzinho de Goiás. A gente continua aqui monitorando tudo e torcendo pra que essa caçada chegue ao fim. Agora, Camila, esse trecho que você está entre o povoado de Girassol e o distrito de Edilândia, ele fica bem pertinho de Águas Lindas, onde as forças de segurança estão concentrando as informações, ou as buscas, depois das informações de que o homem teria sido visto na madrugada de hoje, né? Sim, eles estão dividindo essas equipes, viu, Aloares? A gente teve a informação de que foram essas equipes. Hoje, bem cedinho mesmo, né? Essa família foi até o QG ali em Girassol, montado nessa escola em Girassol, e informou pra polícia que essa mulher ouviu aí os cachorros latindo durante a madrugada. Quando ela foi verificar, ela viu ali próximo a ela, 10 metros próximo a ela, um homem caminhando com uma mochila nas costas. Ela viu que ele estava mancando, possivelmente ferido na perna. Ela ofereceu essas informações ali pros policiais, e eles já de antemão saíram com pelo menos duas viaturas pra verificar essa situação lá em Águas Lindas. A gente também tentou entrar em contato com essas equipes, a gente ainda não teve informações sobre o que eles descobriram lá, quais foram as informações apuradas lá nesse local. A gente tá vendo também esse carro preto que passa aqui, vários carros pretos dessa mesma marca passando aqui, a gente percebe que são integrantes da Secretaria de Segurança Pública. Por isso que eles estão sempre correndo. A gente percebe uma movimentação intensa agora, com que você me chamou, vários veículos passando em direção à Edilande. A gente continua aqui acompanhando, a gente vai entrar em contato com as assessorias aí pra identificar por que que estão todas as equipes voltando ali pra Edilande, sentido Edilande, pra saber se realmente foi visto aí, tem uma pista concreta sobre o Lázaro. Agora, pelo que a gente tá percebendo aí, Camila, a movimentação tá grande nesse trecho, mas assim, a Secretaria de Segurança Pública, então, desde sexta-feira, não confirma nem nega nenhuma informação, nem mesmo essa que foi registrada em Águas Lindas. Não confirma nem nega nenhuma informação. O que a gente faz, Aloares, nós jornalistas? A gente conversa com os policiais em off mesmo, nos bastidores, porque como o Secretário de Segurança Pública, Rodney Miranda, é o porta-voz da operação e ele não fala com a gente, a gente acaba tendo que conversar com os próprios policiais. E a gente vem obtendo essas informações com eles mesmos, mas eles também não confirmam nenhuma informação de que houve essa pista concreta, de que Lázaro realmente foi visto nessas regiões. Por quê? Segundo os próprios policiais, e hoje eu conversando com esse dos batalhões dos cães, lá do Distrito Federal, eles recebem cerca de 50 denúncias por dia de pessoas que dizem que viram Lázaro passando ali por fazendas, por regiões rurais, e eles precisam fazer o monitoramento de todas elas. Então, eles dizem que assim que tiverem o monitoramento concreto, uma pista concreta do paradeiro de Lázaro, eles vão informar. Mas a gente vê uma movimentação intensa, eles não confirmam e também não falam que é mentira, que é fake news, as fake news elas são desmentidas imediatamente, mas essas situações, principalmente essa de Águas Lindas, não foi desmentida realmente, duas viaturas pelo menos foi para lá. Nessa manhã a gente só não conseguiu ainda informações, mas uma viatura da Polícia Militar indo em direção à Edilândia, então a gente está em busca dessas informações que ainda não foram confirmadas de forma oficial. A gente segue aqui conversando com os policiais, Olores, para obter alguma informação nova para a gente passar para o pessoal de casa, porque a população busca aí também respostas, né? Agora, Camila, inclusive o Tarone teve essa dúvida e realmente é curioso. Quando a gente vê os cães farejadores sendo aí utilizados nessa caçada, eles estão sempre ali com a coleira, aquela coisa toda. Será que não pode soltar esses cães e deixar eles entrarem naqueles lugares que às vezes o ser humano não consegue entrar, mas o animal, por ter ali alguma agilidade, por ser mais leve, tudo isso consegue chegar? Você tem acompanhado isso também? Ou seja, aí, todos os cães que a gente vê estão sempre em coleiras. Eles não conseguem ali realmente circular em áreas sem a coleira? Foi a primeira pergunta que eu fiz hoje, viu? Para um comandante aí dessa patrulha dos cães também. O que ele me disse? Que são dois modos de operar desse patrulhamento, com os cães soltos e com os cães ali segurando, né? Ali com eles. O que eles me disseram? Que quando eles soltam esses cães, eles podem avançar em qualquer pessoa que passa na frente. Por quê? Ele segue um trieiro, né? Ele segue ali, ele fareja um trilho. E se alguém aparece nesse trilho, pode ser um fazendeiro ou até um policial militar de outro batalhão, ele vai avançar. Então eles preferem fazer, a gente chama de busca guiada, né? Que os cães ficam ali naquela guia, presos justamente porque eles têm esse receio, né? De que passe um fazendeiro ali por aquela rota ou até um outro policial militar de um batalhão diferente. E esse animal acaba avançando porque ele não sabe distinguir, né? Apenas ele vai pela rota, o que ele fareja ali no caminho dele e às vezes passa alguém na frente dele e ele pode avançar. Então foi isso que o comandante acabou me dizendo. Inclusive era uma dúvida que a gente tinha, né? O porquê que não solta os cães e corre atrás. Mas foi isso que ele me disse, que realmente há esse receio desses animais avançarem, porque eles são treinados para fazer a captura dessa pessoa que eles estão farejando, né, Olaris?